Olá a todos, bom saber que vocês estão acompanhando a nossa página, assistindo por esse mecanismo o projeto Estrela do Amanhã. Eu sou o Júlio César, sou mestrando suspeito da oficina de capoeira do projeto Estrela do Amanhã. Acompanhe a nossa página. Continue assistindo as aulas de dança, a contação de história e o teatro e as aulas de capoeira. Faça com calma, repita em casa, com espaço e carinho com seus companheiros. Hoje nós vamos começar a nossa aula ouvindo o som dos instrumentos e vou apresentar para vocês alguns instrumentos. Vou começar pelo Agogô. Esse instrumento aqui, ó, parece o som de um sino, devagar. Não precisa ter pressa. Assim que se toca esse instrumento. Acompanhe o berimbau. Ele acompanha a harmonia da capoeira. Desse jeito se toca. Esse é o Agogô. Vou apresentar para vocês agora também o pandeiro, que é esse instrumento aqui. Esse instrumento de couro. A gente tem que ter carinho sempre com nossos instrumentos, como a gente tem com nossos companheiros. Assim a gente toca o pandeiro. Depende do ritmo. Não precisa ter pressa. Não precisa ter força. É só jeito. Deixar a música aqui. Então, vamos levar vocês. Esse é o pandeiro. Vou apresentar para vocês agora novamente o atabaque, que também é um instrumento de couro com essa base linda. Aqui em cima é couro. Corda para fazer esse estrançado bonito. Aqui está a punha que é feita de madeira, como o pé, e a madeira que é feito o instrumento. Esse anel de ferro para ajudar juntar eles. Nossa mão a gente toca assim. Depende do ritmo que está sendo tocado. Assim vai o atabaque. Esse instrumento não pode se empolgar demais e tocar mais alto que o berimbau. O berimbau que diz o jogo. O berimbau diz o ritmo que vocês vão tocar. O berimbau diz como vocês vão jogar. Desse jeito é o atabaque. E eu também vou apresentar para vocês o berimbau. Esse instrumento bonito aqui é o berimbau. O berimbau. O cachixi. Aqui está a baqueta para fazer o som e o dobrão para ajudar a fazer o som. Vocês fazem as viradas e mudam o ritmo. Esse é o barulho. Esse é o barulho que o cachixi faz. A cabraça, o arame, a derga. E assim é o som do berimbau. O berimbau é um instrumento de uma corda só. Mas ele toca vários vídeos. E assim vem uma música que acompanha sempre. Todo mundo conhece. Na roda de capoeira sempre ia tocar. Paraná e Paraná e Paraná. Paraná e Paraná. Paraná e Paraná. Acompanhe nossas aulas. Fique em tarde. Até a próxima. E aí 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 E aí